Então vamos lá, vamos fazer a nossa caixa de seleção também funcionar Pra isso eu vou adicionar aqui um evento também pra ela Ela chama CHK, que foi o nome que eu coloquei E vai ser um evento até novo, nós não trabalhamos com esse evento de escolha não Um evento aí pra quando eu alterar alguma propriedade de um objeto É event.change Então é a primeira vez que nós usamos ele É muito facinho, tranquilo Esse evento, underline, CHK É a função que eu tô chamando pra ele ali Então eu vou criar aqui essa função, function, CHK Ela vai ficar responsável por mexer na propriedade do valor ali Quando eu marcar e desmarcar Ela é do tipo event, sem retorno Beleza O que eu quero que essa função faça? Primeiro eu tenho que fazer uma condição Poxa, se tiver marcado, o que vai estar marcado? No objeto que tá chamando a função, então e.target Se o meu objeto que tá chamando a função tiver selecionado Select ele Aí faça o seguinte pra mim Por enquanto só mostre se ele está selecionado mesmo Vamos testar isso aqui Selecionado Ctrl, Enter E um errinho já apitando Garanto que é coisa aqui Que eu digitei errado CHK Função Underline que não existe Que eu comi aqui Ctrl, Enter novamente Então vamos lá Agora deu certo Deixa eu abaixar aqui Então se eu marcar De novo Deixa eu ver se vai funcionar Ah, deu certo Quando eu marco ele mostra pra mim um 3 Selecionado Beleza Então tá funcionado Na verdade o que eu tenho que fazer ali Em vez dele me mostrar isso aqui É falar que a propriedade Do meu Sony No caso como que eu vou fazer aqui Eu vou pegar aqui O meu slider Que é o que vai fazer o controle E vou falar que o valor dele vai passar A ficar 100 Quando ele tá selecionado E como que eu falo que o valor dele vai passar a ficar 100 Se eu clicar no meu slider Eu vejo aqui que eu tenho uma propriedade Chamada valor Então eu posso utilizar ela Então se tiver marcado Selecionado É porque esse valor Tá 100 Então eu quero áudio no máximo Deixa eu colocar ali Ah, e se eu quisesse que o cara selecionasse Ele ficasse na metade Então eu colocaria ali 50 Isso aí não tem problema não Então slide.value Que é a propriedade dele Essa propriedade nós não temos aqui dentro É aquela que eu mostrei lá Vou iniciar ele como 100 Toda vez que tiver marcado Tá no máximo o volume Aí Ah, e quando não tiver Então else Deixa eu colocar aqui embaixo Se não Se não Ele vai tá Meu slider vai tá com valor 0 Tranquila essa lógica aqui Vamos testar Ctrl Enter Olha lá Bacana Marquei 100 Diminui 0 Ó Tranquilo Então não tem Tem dificuldade nenhuma Vamos colocar ali A questão da porcentagem Pra gente fazer Fica legal O usuário entender Quanto por cento da música tá Então vamos lá Pra gente fechar Eu preparei a caixa de texto É um texto clássico Dinâmico A instância Txt som Cor aqui eu vou deixar preto Beleza E vamos fazer o seguinte aqui É um parâmetro bem facinho Pra aplicar a porcentagem nele ali Vou falar então Aqui dentro da função Controla o volume Que a minha caixa de texto Txt som.text Ela vai receber O valor O meu e.target .valor Pronto Tá cismando Coloca esse off ali pra mim Ctrl Enter Se eu deslizar Ele passa pro meu controle ali O valor Olha lá que bacana É só fazer o seguinte aqui Aumentar um de 15 ali E colocar pra ele receber a porcentagem Então aqui uns 15 Não 15 também vai ficar muito 13 Pronto Aí eu quero que ele apresente pra mim Em porcentagem Então eu coloco aqui ó O valor Concateno ele Ele é mais Por cento Pronto Ctrl Enter Olha lá 100% Então bem facinho mesmo Bem tranquilo pra fazer Ah isso ali Tá selecionando Então vamos fazer o seguinte Desmarque isso aqui Select table Pronto Ele não vai ficar selecionável mais Então é bem tranquilo aí Trabalhar com o player de áudio E colocar Sono no site Colocou lá Dá a opção pro usuário Habilitar Desabilitar Fazer o controle aqui Da altura Tranquilo aí Não tem muita dúvida não Creio que com essa aula Tirou as dúvidas Que a gente tinha me perguntado aí Quanto a questão do som Agora nós vamos começar a construir Um player de vídeo Como que eu Crio um player de vídeo Pra dar play no vídeo Parar Fazer algumas modificações Aí no vídeo A gente vai trabalhar com isso aí também Antes de fechar O módulo Avançado E também Tô pensando em fazer Uma galeria aí Avançada 3D pra gente Um abraço E até as próximas aulas Tchau Tchau